Kazuo Ishiguro venceu o Prêmio Nobel da Literatura de 2017. O nome escolhido pela Academia Sueca foi anunciado esta quinta-feira, em Estocolmo. Foi assim revelado o sucessor de Bobby Dillon, que foi distinguido com o mesmo prêmio no ano passado. Os Despojos do Dia, Nunca Me Deixe Zinoturno são alguns das suas obras mais conhecidas. Nascido a 8 de novembro de 1954, em Nagasaki, no Japão, Kazuo Ishiguro mudou-se para o Reino Unido em 1960, quando o seu pai foi aceite como investigador no National Institute of Oceanography, educado numa escola de rapazes em Shuri, o laureado que em tempos trabalhou para a rainha-mãe como Grausbiter, basicamente, afugentava galinhas bravas em direção de caçadores, acabou por entrar na Universidade de Kent, na Cantuária, onde se especializou em Língua Inglesa e Filosofia. O seu primeiro emprego, depois de ter concluído os estudos superiores, foi o de assistente social nos bairros mais pobres de Londres. BR-A-K-I-N-G News de 2017 Nobel Prize em Literaturis Award de Tudenglish Autor Kazoo Ishiguro pique.twitter.com de 9 que é 6 de Nobel Prize arroba Nobel Prize October 5, 2017 No discurso em que revelou o vencedor, a secretária permanente da organização sueca destacou os romances de grande força emocional do autor, assim como a sua capacidade de revelar os abismos por trás da ilusória sensação de conexão com o mundo. Mais tarde, a mesma representante da academia sueca, disse em entrevista que este Nobel distingue um escritor de grande integridade, um romancista absolutamente brilhante que desenvolveu um universo estético só seu, acabou por referir ainda que Franz Kafka, Jane Austen e uma pitada de Marcel Proust compõem o leque de principais influências do escritor. No total, Ishiguro já conta com 9 obras publicadas, a primeira, Introduction 7 Stories by New Writers, foi editada em 1981 e a mais recente, The Barrier Giant, chegou às lojas em 2015, e um total de 20 distinções, 21 contando com a de esta quinta-feira, sendo que entre elas, as mais relevantes são o mainbooker Prize para a ficção 2005. Os dois Best of Young e British Novels atribuídos pela Granta em 83 e 93 e a nomeação como Chevalier de Lorde des Arts et des Letres em França, no ano de 1998, Os Despojos do Dia, romance editado em 1989, conta a história de Stevens, um mordomo que relata o seu dia-a-dia e o relacionamento com a governanta Miss Kenton, transposto para o grande ecrã em 1993, com Anthony Hopkins e Emma Thompson como protagonistas. A obra destaca-se pela forma curiosa como nasceu, no artigo escrito em primeira pessoa para o Guardian, Ishiguro explica que demorou quatro semanas a escrever o livro, no verão de 1987, o autor vivia um período de sucesso e grande requisição, propostas de carreira tentadoras, jantares e festas, apelativas viagens ao estrangeiro e montanhas de correspondência tinham colocando um ponto final na minha capacidade de trabalho, explica como tal caso e a mulher, Lorna, decidiram tomar medidas drásticas, por isso, durante quatro semanas, o escritor entrou num estado de eclusão total a que chamou de creche todos os dias, de segunda a domingo, entre as nove da manhã e as dez e meia da noite, não fazia mais nada se não escrever, escreve Ishiguro, limpou impiedosamente a sua agenda, deixou o telefone tocar e o correio por vereador aos 32 anos, conseguia assim pela primeira vez, fazer com que o mundo ficcional que criava se tornasse mais real que a realidade, em jeito de curiosidade destaca ainda a sua estreia a escrever, no seu escritório, a casa nova onde vivíamos tinha um escritório, nunca tinha tido, um, os meus dois primeiros livros foram escritos na mesa da sala de jantar, revela as reações como costuma acontecer em acontecimentos deste gênero, as congratulações de todo mundo não tardaram a fazer-se ouvir, Salman Rashid foi um dos primeiros a vir a público dar os parabéns a Kazoo Ishiguro, em declarações prestadas ao The Guardian, o autor dos versículos satânicos diz muitos parabéns ao meu grande amigo Ishiguro, trabalho, o admiro e adoro desde que li pela primeira vez o Ape e o View of Hills, e ele toca guitarra e escreve canções também, Roll Over Bob Dylan do outro lado do Atlântico, no Brasil, Gilberto Gil também acorreu ao Twitter para congratular o escritor britânico, Minha imaginação veio à tona quando eu me afastei do mundo imediato, a minha volta a Kazoo Ishiguro HTTPST.com Gal Tirby, Gilberto Gil, arroba Gilberto Gil, october 5, 2017 Também a editora do The New York Times Book Review, Pamela Poe, usou as redes sociais para celebrar a vitória do autor, All right, let's just be blunt, this news makes me giddy with joy, watch a brilliant toys, worth of celebration, HTTPST.com 8TSTGXF Pamela Poe, arroba Pamela Paoni, october 5, 2017 Entretanto, o próprio autor já se pronunciou sobre a vitória, a BBC afirmou que o Nobel é uma honra magnífica porque o coloca nas pegadas dos maiores autores de sempre, Ishiguro aproveitou ainda para dizer que estamos a atravessar um momento muito incerto e espero que os prêmios Nobel sejam uma força que contribua para melhorar o mundo, a música e a academia sueca já passou um ano desde que o mundo foi surpreendido pela atribuição do Nobel da literatura a Bob Dylan, na altura, o comitê justificou a atribuição do prêmio a Dylan por este ter criado novas formas de expressão poética no quadro da grande tradição da música americana, a decisão gerou polêmica, mas hoje com a escolha de Kazuo Ishiguro, o mundo da música continua presente por muito que o seja de forma súbteo. O britânico de origem japonesa tem uma longa conexão com os sons, sendo famosa a sua especial apetência para a guitarra, e em tempos tentou a sua sorte numa carreira musical, mas não conseguiu seduzir nenhuma editora discográfica, a nega fez com que pusesse a música em segundo plano, mas a ligação que mantinha com este universo manteve-se, de tal modo que o próprio Kazuo admite ter sido influenciado pela música Ruby's Arms, de Tom White's, quando escrevia o final de Os Despojos do Dia, de destacar também que há pouco tempo, Ishiguro colaborou com a cantora Jazz Stacy Kent, escrevendo algumas letras das canções presentes no álbum Breakfast on the Morning Tram, Ishiguro acho que era um fake news numa conferência de imprensa realizada há poucos minutos, No jardim da sua casa em Londres, Kazuo Ishiguro revelou que quando o seu agente o avisou da vitória, pensava que era um fake news, pensei mesmo que era uma brincadeira, disse o laureado aos jornalistas, eventualmente continua, uma senhora muito simpática ligou um da Suécia a perguntar, antes de tudo, se aceitava o prêmio. Ishiguro confessou-se surpreendido pela subtileza da academia sueca, afirmando que esse telefonema quase parecia o de alguém que me queria convidar para uma festa e tinha medo que eu recusasse, em atualização.